E o passarinho me contou que já tem lojas decoradas com artigos natalinos. Gente, mas como assim? Você até nem acabou direito e já tem gente preparando aí para o Natal. Ó, primeira loja eu não tô vendo nada não. Eu quero saber uma coisa aqui. Cadê a decoração de Natal de vocês? Não chegou pra gente. A loja inaugurou recentemente, não chegou. E vem cá, mas não tá na hora ainda pra vocês? Ainda não, a gente tá focando mais no dia das crianças que estão chegando, né? Ah, então tem isso. Tem. Sua casa já tá decorada pro Natal? Não. Você começa a decorar quando? Ai, pra falar a verdade, eu só na última hora. E vem cá, o que você acha do pouco que tá decorando já agora, no começo de outubro? Ai, não sei, né? É cedo ainda, né? Você acha cedo? Eu acho. E não precisei andar muito aqui em Campinas e já achei. Olha só a loja decorada, com esse arco lindo aqui, vários Papais Noel, né? E eu quero saber uma coisa, a decoração aqui já começou? Sim, já começou. E vem cá, quando vocês colocaram essa decoração aqui? A gente começou a colocar semana passada. O povo tá comprando? Sim. O que o povo mais compra aqui? Árvore de Natal, os Papais Noel. Dingombel, Dingombel, pode falar, meu amor. Super fã de você. E vem cá, você curte Natal? Demais na conta. Você já decorou uma coisa nessa casa esse ano? Ainda não. Você tá esperando mais um pouco? Vou esperar mais um pouco, vou lá pra minha filha, que eu já tenho meus netos. Você vai levar uns pisca-pisca? É só alegria, lá já tem tudo. O que você leva quando você vai pra casa? Ah, ela já tem tudo? Ela já tem tudo. De um lado, né? Tem fita, tem a matéria-prima pra você decorar a sua casa, né? Do outro, já tem tudo prontinho. Olha essa guirlanda pra colocar na porta. Olha essa aqui pra você terminar de montá-la aí na sua casa. Você pode comprar ela pronta, como você pode também decorar do seu jeito, do seu gosto aí na sua casa. E ó, quantas guirlandas. Ah, tem também até... Olha que o povo tá, gente. Já tão lá no ano novo. Isso aqui, ó, pra colocar como um banner, né? Um painel numa mesa de frutas. Fica lindo. Mas o povo já tá lá de olho em 2024. E a gente não chegou nem no Dia das Crianças ainda. Vamos rodar mais pra gente ver se a gente encontra mais alguma loja ou mais alguma pessoa que já tá tudo decorado? Então, bora! Tem loja que inovou e desde agosto já está vendendo decoração natalina. E tá caindo no gosto do povo. O pessoal gosta de vir aqui, né, de conhecer as novidades, comprar uma xicrinha já pro Natal, uma jarra. Aí você já vê essa árvore de Natal maravilhosa. E aí no ano passado você fez uma árvore amarela. Aí chega aqui, vê que é vermelha. Peraí, o Natal chegou? Tá chegando? Como é que é isso? O Natal já chegou aqui na nossa loja desde a primeira quinzena de agosto. Peraí, o povo tá curtindo? Tá comprando? Demais! A gente percebeu dos anos anteriores de que a procura cada vez mais dos nossos clientes por comprar antecipado tem aumentado. Daqui dá pra ver alguma coisa e a gente vai lá conferir. Meu Deus, que lindo! Tincampel, tincampel. E como eu não passe de mágica, me teletransportei para o dia 24 de dezembro, que ainda falta muito. Mas aqui eu vejo que você tá bem no clima. Eu quero saber, tudo aqui tá à venda ou é decoração da loja? Tudo à venda. As árvores a gente tem a opção de você, o cliente, levar tanto montada, ele pode escolher a decoração na hora. E tanto o pinheiro sequinho, sem nenhum elemento. Aqui a gente fez uma demonstração de pessoas que muitas vezes não gostam muito de, ou não tem espaço de uma árvore. Ele prefere um detalhe, um cantinho ali pra ornar com os símbolos do Natal. Então a gente tem peças abulsas também. Então essa aqui é tipo assim, a cidadezinha do Papai Noel? Cidadezinha do Papai Noel. Olha só, a gente vê que aqui é um toco, um tronquinho de árvore. Então esse ano também vai dar pra inovar e fazer muita coisa em casa também. Sim, justamente por quem não gosta mesmo de um tradicional, mas ela quer os elementos natalinos ali marcando aquele espaço. Nada melhor do que pegar um simples galho de árvore, pode ser feito em casa mesmo. Ela pega os elementos que ela mais gosta. Pronto, artesanalmente ela pode estar ali fazendo junto com a sua família, enfim, num cantinho. E deixando ali super especial e marcado. Quero ver mais aqui. Ó, tô vendo aqui que é um quarto super produzido. Olha que incrível, gente. Tá faltando menos de três meses e a gente já tá todo de gombel, né? Porque o momento pede. Pede. E a gente esse ano tá com a expectativa que realmente vai ser encantador o Natal aqui e no mundo inteiro. Então eu vou fazer o seguinte, fica com esse presentinho pro C, fica com esse. Vou jogar essas coisas pra casa, porque eu vou dormir até chegar logo o Natal, porque eu vou falar. Eu tô muito ansiosa pro Natal chegar logo, então tchau. Tchau, não, tchau, quer presente não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto